Música Organizar as coisas viu Agilizar a vida ai viu Bem rapidinho Mas não vou vir buscar não, só pega o melhor pra casa Vem com as coisinhas já Vamos pro San João de Caruaru Hoje eu vou fazer assim Como eu convidei a minha amiga pra ficar aqui mais uns dias Pra me ter convívio com as outras pessoas Que eu só cuido de casa E das minhas crias Eu vou aproveitar que a mãe das crias estão aqui Aí eu vou levar a Camilinha Vou levar a Daninha também Que já é mocinha E eles vêm com as mães Vou deixar ele com as mães um pouquinho Porque as mães já viajam mais tarde Renata, tá muito eufórica Ainda de ontem, não é bom Tá com uma frequência grande assim com Renata De um monte de coisa que ela fica muito eufórica Eu vou deixar as duas crias E Renata com as tias Com as sapiatão E vou levar o resto do povo que eu convidei Que estão aqui Que todo mundo da festa não Pessoal, que eu tô aqui Pra Caruaru Pra Caruaru hoje Aí vai eu Vai ela Vai ela Vai ela Vai ela Vai da minha Vai Vai os meninos tudo Só não vai Quem aqui não vai Porque comprou passagem? Lótus não vai Vai vir Comprou passagem É E é isso Depois da festa A bota Todo mundo pra casa Pra também ficar um grude logo Né? Mas é isso Simbora Aí vem uma traje de roupa agora Aproveitar pra usar as botas Que compraram, né? Não é? Não é? Simbora Não é isso Tá pedindo um lookzinho Então Não tá pedindo um lookzinho Não diga ela que tem lookzinho não Eu vim comprar a minha Olha, vem eu começar a mexer essa Não Essa hora não Mas é isso Vou me arrumar pra Machado eu Render babado Que hoje eu quero Truai, caro, aru Vem aqui na casa Vem lá e comprar a minha roupa O Camila caiu com calcinha Se eu tenho algum negócio por cima O que é que é ele? É que a bota só vai Eu só comendo A minha bota só comendo Coisa com Cês sabem muito bem nisso Não Mas não precisa ser o garoto A pede Ih, eu tô tecendo Seu Martins Não tem coxa Meu corpo A voz Então a sua voz Não tem como O té Não Por favor É que você tá um monstro Viu já Já tô um monstro Tô acabalando Aonde, Camila? Aqui Aqui, ó Minha perna Tô acabalando, meu amor Eu que mamãe assou Uma cueca Tá vendo? Eu que botei Foi eu Chega, você vai pra lá, querida Ah, chute É do mesmo jeito Do mesmo jeito Não Cuidando, viu Que nós estamos aqui Em 20 minutinhos 20 minutos Bora, Camila Tá agilizando Um, dois Não Jeito nenhum Então vamos ter o que? Vamos ter da Renata Mulher, as roupas da Renata Mulher Vamos ter da Renata, né? Vai com que roupa? Renata também, né? Renata Lucas Poto Moda Renata ganhou um monte de presa Então ela vem vocês mexendo Nas coisas delas Eita, eu gostei desse Juro Eu disse a ela Ela vai ficar louca Vai Cadê? É o preferido dela É? Desculpa, irmão Quando vocês veem essa história Mas eu não tenho roupa Não Eu deixo Então, ó Uma vantagem Que eu devolvo Assim que chego E pra isso eu dou lá E ela vai descer Lembrando que quando ela chega Ela não toma banho Porque ela vai dormir Com esse vestido Vamos aqui comendo as coisas de ontem ainda É mal gostoso Que bom Comendo aqui as coisinhas de ontem Vamos partir pra Caruaru Que disseram que você já não vai bom Não, eu não entendi Vou dar uma propaganda boa Vai rodar uma carona Deixar ele em casa E vou pro camarote Não sei, não Eu vou também, querido Vou nem o meu É que sabe o que vem Vou também Vai tanto Bandeira Bandeira O que eu fiz Todo mundo pronto Renata chegou Quando ela vê A menina com a roupa dela Vai ser babada Oi Que não dá certo Filha, tá acontecendo uma coisa Você não pode ficar chateada Não quero saber nada, não Já tá sabendo Ela tá sabendo? Não Meu Deus Não quero falar Olha Eita Olha 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 Não acredito Não Mulher Estou sem mão Não emprestar as roupas Tu? Não quero saber Para elas lhe curtirem um pouquinho Eu não duvidei de vestir minha roupa Eu não duvidei de vestir minha roupa Mas ficou tão limpo nela Eu não di ordem Infelizmente pode ficar minha periquinha Eu não di você vestir garota Mulher, nós vamos ali Renata Nós vem já Ali já? Mamãe vem já, viu? Tá Olha pra mamãe Te amo, viu? Mulher, mas vai se divertir um pouquinho Meu Deus É dramática, viu? Tchau Bora, tchau sapo Tchau, tão Bora Pode levar as crianças na praia Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não, é muita coisa que você esquece também Não Eliminando, sai pro cinema Abraço, eu fui aí, tu nem me cheirou Vamos lá, se divertir uma noite Amanhã tu vai lá, mamãe Chefe, você levanta e dá um abraço, mamãe Suas irmãs sempre emprestam as roupas pra você também Por isso que eu disse pra elas pegar Vem cá, Chefe Dá um abraço na sua irmã Eita Chefe Desculpa, viu? Tá Não vejo Ela entende, é a bebê de mamãe Vai pro cinema, viu? Arrasar, tá bom? Bora botar nos cintinhos Olha quem já chegou por aqui Esse carro aqui já lotou Meu amor E esse bigode? Gostou do meu bigode Quase caiu na chuva Meu Deus Quase caiu no sereninho o meu bigode E aí o Charminha todo ia embora, mano Eu deixei Esse menino é cheio demais Tá achando que é só vocês que botam maquiagem, né? É Olha o Charminha É porque não posso passar mesmo, né? Mas, ó É, mas ficava melhorzinho mesmo Se não ficava Ah, ia ter que comprar um negocinho, né? O melhor do que crescer mesmo Só de não crescer não Vida Com aquela latinha Vai com a minha roupa Sem anos Sem anos Eu proíbo Gente, mexendo Mulher, mas tu não peda as roupas das meninas emprestadas? Engraçado Meu vestido novo Mamãe pegou e emprestou Aquela latinha pequena Mas tu não gosta de pegar as roupas das meninas emprestadas? Por que tu não pode emprestar as tuas? Avinha, meu amor Meu look é meu Eu que dou A coisa do look das meninas É das meninas E você não pegava emprestado? Tem que emprestar, Renata Só que a gente tem minha roupa Eu não gosto De vestir meu look Cara ninguém E você não gosta de pegar o das meninas? Quanto de roupa que tu tem, mulher nova Que tu nem vestiu ainda Tu tá fazendo questão de um vestido Mas cara, lógico Meus vestidos que meus namorados me dão na pele Não tem namorado nenhum que ele deu Tem que achar ruim não Tem que ficar feliz Que tem roupa pra emprestar É, não é pra tá se reclamando não Que isso é feio Tem tanta gente que não tem nada E você com destanto aí Reclamando de um vestido que emprestou Coisa feia, mulher Feia, mulher Eu clamo mesmo Que é meu Minha mãe que me dá Minha mãe que compra E meu pai também Que é? É, meu pai Minha mãe que me dá dinheiro Pame look Mas já é fartá, viu? Sim Vestou uma roupinha aí Pra não ir pro shopping? Ai meu Deus Cadê minha bota? Vou de bota Pra não desastrar os povos Vai de bota E o que mais? Vai com as vestidas aí, é? Não sei Vai com as vestidas aí Deixar na linha que tal Deus me defenda Porque não precisa de ajuda Lhe dá uma meia Lhe dá uma blusa Lhe dá um short Ai você fica com a goísma Com as tuas irmãs, mulher? Fico mesmo A família eu não preste Tomar ela não Por que tu não gosta do Daninha? Porque Daninha quer tomar meu lugar Daninha quer tomar teu lugar? Quer sim Hoje Com o lojo com o outro Mas você tem que se garantir Diz assim Eu não sei o melhor Tu não se garante não, mulher Eu não te sinto Que eu era melhor do que ela E você não sabe que você é? E tu não se garante não, é? Eu me garante Cadê aquela menina Que tava ontem Nas calçadas, hein? Tá lá, né? Outra pessoa Era não, não era? Vamos pra outra Como é que cura? Com outra Bora simbora Vai, bora arrochar o nó Ela não tem jeito não, né? Se tu gosta, né? De um de bigode É um bigodinho, né? É um bigodinho, né? Eu vou ralar aqui mesmo Escoço, rala ou não vai? Rala, rala muito Tem que ter cuidado Porque se não tiver cuidado Vai ficar bem meio Vai, rapinho, né? Mas, vem Vamos, gente Mas tem que ser devagar Se for muito forte Bota o cinto, mulher Ok Tem que ir a amiga Que dá pra botar o cinto Mas, amiga, pra tu gostar De um boi de bigode Tira o bigode também, né? Tá com chuchu Eu tenho Ele vai estar verde, Juchu O chuchu chega E tá marcando Meu Deus do céu Tira da laser Que eu sou cara Ah Ele é cara Ele é cara Ele é cara Vezinha básica Pra botar o pé na estrada Bora agilizando a vida Pra nós não chegar Mais atrasado Do que já vamos Mas é liberou, liberou Não, mas é liberado Liberado, né? Sim É A outra ravaia na cachaça Que ela é cachaceira mesmo Sim É isso Olha, quem rende faz assim O ravaia bebendo Sim Pra chegar energizada Pra chegar lá Já causando erro Pode beber aqui fora Entrando no carro E não bebe, né? Pode beber lá dentro Pode beber lá dentro Pode, hein? Já deixei os plásticos Por isso Olha, tá liberado Eu liberei um pouquinho aqui Viu? Pega, rapaz Vai ser rava-se embora Isso É assim Que a regra E agora? Não é criancinha mais não Criancinha não fala Deixa a gente ir pra festa não Adore Deus Quer voltar? Vai voltar? Deixa eu falar Só se tu tira Por favor Não anda na festa Não é por favor Deixa eu salvar Não tem essa batatinha Não tem essa batatinha Vai querer o que? E nem tem Eu tô assim Pipos de tachorro Tente batal E pipos de E tu vai querer o que? De sensação pra Com todos Bora, xeris Bora, bora, bora Bora, bora Doris Doris A fia quer ser grande Quer ser pequena Ao mesmo tempo É babado Não, quando eu passei com você Eu quero ser pequena Mas quando eu passei com você Eu quero ser grande Entendeu? Mas não dá pra ser Dá pra ser pequena Entendeu? Eu que desci da sua Da minha vida É sim Um rancar a chave Pra abaixar Isso aí Aqui é um pedaço De dinheiro Tão pedindo o que? Olha Vamos ver se vai ter Com Tá moçando que trabalha aí Não, vem pra cá Eu vou que é muito invasivo Quando eu der ferrar Tão dentro da surra do povo Tá bom, Camila Tá bom, meu amor Ô moça Eu não deixo ela ir embora Pra mim chegar nessa festa Com licença Ó o João Não pode, né não? Na vida do fitness É Tu não é nada fitness ali Sempre que tu for Essa barra Oi, Camila Bom Mas só pega na hora de nós ir Pra não ficar quente Ai, cara E gente, você Eu? Eu não peço nada Isso não Tão no carro Abra aqui o vidro É porque as pessoas Estão pedindo Golion Cadê o meu? Honra Cadê, Cleio? Golion Honra, honra 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 Ei, as pessoas Estão pedindo o que? Golion Isso